Começando agora pra você o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services e Abadine e Residencial Arvoredo. Fernando Rocha, apresentador do Bem-Estar da Rede Globo, é demitido. Segundo informações, a emissora não aceitou o aumento salarial pedido por Rocha e decidiu não renovar seu contrato, que vence em agosto. Desde setembro do ano passado, circulam rumores de que o Bem-Estar deve acabar pra ser um quadro de um novo programa comandado por Fernanda Gentil. Centro de Treinamento do Flamengo é fechado. O local pegou fogo no último dia 8 de fevereiro, matou 10 jovens das categorias de base do clube e feriu outros 3. E não é a primeira vez que a Prefeitura determina esse fechamento. A mesma ordem foi expedida em 2017, mas o Ninho do Urubu foi reaberto pouco depois. Dessa vez, a Guarda Municipal armou um cerco ao local para evitar que isso volte a acontecer. A decisão é válida até que o Flamengo arque com as documentações atrasadas junto a todos os órgãos municipais. Parque Hermitage tem posto de atendimento do Rio Card para facilitar acesso à integração do ônibus. O conjunto habitacional Parque Hermitage conta com um posto avançado da Rio Card para informação, esclarecimento e para a compra do cartão eletrônico de Vale Transporte. O objetivo é agilizar o atendimento dos moradores do Parque Hermitage, principais usuários da linha 20A, fazenda Hermitage, que no próximo domingo, dia 3 de março, começa a fazer parte do Integra Terê, ao Sistema Integrado de Transporte Coletivo e Mobilidade Urbana. O posto avançado vai funcionar até o dia 29 de março e está localizado no condomínio Azaleia, o primeiro do bairro, com atendimento de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 6 da tarde. É através do cartão que o sistema valida e controla o tempo e a direção da integração. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo.